oi hoje eu vou fazer mais um vídeo técnico sobre vinil mas voltado aos produtores engenheiros de mixagem de gravação e de masterização aqui eu vou mostrar basicamente a diferença do áudio digital ouvido no seu carro no seu cd no seu ipod para o áudio de vinil tem muitas diferenças desde a produção até a masterização e eu vou através dos exemplos desenhados do que acontece durante o processo inteiro da fabricação de um vinil explicar o porquê nem sempre o áudio que você escuta no seu cd é igual ao do seu vinil a primeira coisa é entender como é a cabeça de gravação a cabeça de corte então aqui vou desenhar uma cabeça mono o que ela tem ela tem aqui um coil como se fosse um de um alto-falante que se movimenta à medida que a voltagem entra como se fosse movimentar um alto-falante aqui através de um amplificador e agulha que está presa aqui ela se movimenta para cá e para cá então se ver uma onda grave ela faz isso no disco se ver uma onda aguda ela faz isso no disco então o disco vai girar aqui e essa e esse movimento lateral com a profundidade constante no caso da cabeça mono vai gerar os grooves no disco já cabeça estéreo eles pensaram como mandar dois sinais diferentes para um groove desses eles tentaram fazer profundidade e lateral mas não deu certo então eles desenvolveram a cabeça a cabeça em 45 graus ou seja como é como se tivesse em duas cabeças mono interligadas e aqui essa agulha ela recebe energia de movimento de dois eixos a cabeça ela entra nessa direção e nessa direção e nessa direção no sulco então o sulco ele passa a ter não só a distância lateral como a profundidade dependendo de como a energia vem dessas cabeças então o sulco mono você enxerga você enxerga ele de cima meio assim uma constante linha e o sulco estéreo você vai acabar enxergando ele aqui e algo mais assim com distâncias mais largas às vezes mais curtas então essa é a grande sacada que os caras tiveram porém isso aqui traz muitos e muitos problemas que aqui antigamente no mono não tinha porque se entram duas ondas graves aqui e aqui que aconteceria os dois coros e eu mergulhar ou eu se afastar ou seja e acontecer isso aqui no disco se vê uma onda grave se vê uma onda grave como um bom por exemplo a cada bombada o que acontecer então eles resolveram fazer o seguinte inverter a polaridade dessa cabeça então aqui ficou negativo e aqui positivo então na verdade nem é a polaridade em si mas a fase então o que acontece ao invés de acontecer como o som vem fora de fase o que acontece é que quando tem uma bomba de bombada ao invés de pular a onda vai fazer isso aqui isso aqui isso aqui então agulha nunca vai sair do disco essa é essa é uma das maneiras que resolveram a história do problema da fase que então nas cabeças então quando você fala bom você tem que resolver a fase do vinil que que é se você manda um disco normal em fase com as com as frequências abaixo de 200 hertz abaixo de 200 hertz em mono isso quer dizer o que que sempre você vai ter contato com a agulha no disco porque ela vai vir mono aqui no decoder antes da cabeça ele vai inverter certo e aí você vai ter um corte como esse se você tiver abaixo de 200 hertz alguma coisa fora de fase que que vai acontecer esse que vai acontecer essa inversão vai ser desinvertida então você volta a ter esse problema aqui então abaixo de 200 hertz não pode ter problema de fase ou seja o estéreo invertido então uma onda aqui grave outra onda grave aqui isso se você tiver você vai ter o pulo então uma das coisas então uma das coisas que é importante falando em equalização para vinil é abaixo de 200 hertz mantenha mono é numa sala de corte geralmente o engenheiro observa isso e aplica a equalização elíptica né através de equalizadores ou analógicos ou até utilizando aquele ozone o ozone tem a equalização a equalização elíptica ou outro que tem o brainworks então existem maneiras de você fazer hoje digitalmente essa equalização o brainworks até tem um nome chamado mono maker e o mono maker ele simplesmente faz isso quanto mais você coloca mais frequências ele centraliza então problemas que podem acontecer se você pega um baixo na sua música e coloca um phaser aí você vai ter problema que quando você fizer isso o baixo vai começar a sumir então quando pensar no disco para vinil pense bastante em evitar efeitos de estéreo abaixo de 200 hertz ainda em equalização vamos falar agora dos agudos para o vinil então o que acontece uma das coisas que foi inventada no corte é o RIAA que é um padrão de equalização que foi criado não só para caber mais espaço no disco por conta das ondas graves como para otimizar o trabalho da cabeça então o RIAA se você procurar na internet ele é o seguinte aqui você tem a uma curva de equalização por exemplo aqui tem você tem 20 hertz e aqui 20k é o RIAA se você vê ele tem uma curva que é a seguinte ele vem assim então aqui vai você tem aqui teu computador você vai mandar da sua placa de som o som para o decodificador RIAA no meu caso aqui eu tenho um analógico e esse decodificador vai fazer esse filtro grotesco assim bizarro que vai deixar só só praticamente você vai ouvir médias e agudos os graves vão lá para baixo você perde muitos db e aí esse é esse esse som quase sem grave vai ser colocado no disco certo ou seja ao invés de você ter um grave gigantesco na cabeça fazendo isso aqui ocupando isso no seu disco você vai ter um grave assim ou seja em uma linha sem RIAA você colocaria 40 linhas com RIAA então você colocou isso e aí todos os amplificadores de fono ou seja mixers de DJ amplificador backintosh valvulado todos esses amplificadores de fono eles têm o contrário o RIAA positivo então ele codifica de volta o vinil então fono então se você colocar um disco para tocar numa entrada de linha você não só vai ouvir muito barulho por causa do terra mas você vai ouvir quase nada de grave então por isso que existe o fono para puxar de volta essas frequências que na hora do corte foram excluídas certo então isso é um ponto então quando você manda o sinal para cabeça de corte o que você vê a energia toda está concentrada nos agudos e médios certo há um tempo atrás as cabeças Neumann de corte essas cabeças elas elas tinham até uma entrada aqui de gás hélio que serviam para resfriar esses coios porque com entrada de muita energia muito volume agudos principalmente isso aqui esquentava e se não tivesse esse resfriamento ele queimava as bobinas queimavam então o agudo sempre foi tipo a parte principal para o engenheiro de corte ficar atento existem várias medidas no torno mostrando em miliamperes o tanto de energia que está entrando aqui o tanto de temperatura que está numa no caso das cabeças Neumann sendo atingida então é muita coisa assim na hora do corte é voltada para o agudo então as chances de você ter um agudo errado no vinil é muito alta se você não tem experiência com esse tipo de preparação para vinil é uma das coisas falando da parte física é que se você pega aqui super ampliada um agudo bem dosado então aqui você tem um grave vai supõe que aqui é uma onda de de sei lá 100hz aí você pega uma onda aguda se ela for assim a agulha ao percorrer essa distância ela vai conseguir passear por dentro de cada groove desse ou seja o agudo vai ser bonitinho acontece se você dosar errado esse agudo colocar muito agudo o que vai acontecer a agulha de corte vai cavar grooves muito profundos mais profundos do que o ideal e isso vai acontecer que quando passar a agulha de reprodução ela não vai encostar aqui em cima ela vai meio que pular e ela fazendo esse pulo aqui ela vai flutuar nessa onda aguda e vai criar uma distorção colocar menos agudo para agulha conseguir passear por dentro dos pequenos grooves agulha de reprodução e isso é feito muitas vezes com o diésser o diésser é um limiter de agudo ou seja ele vai limitar só as frequências agudas então deu um pico de agudo o diésser puxa para baixo então uma das maneiras de você evitar isso na sala de corte é usando o diésser certo? o que é às vezes algo muito ruim para o som porque o diésser é aquela coisa que faz a voz às vezes ficar com a língua meio presa ou com as pratadas meio mexendo então se você tem um áudio que vai para o corte com problema de agudo a solução às vezes é cortar mesmo fazer um filtro e tirar esses agudos inteiros o que pode mais uma vez destruir sua obra então pensando em vinil muito cuidado com os agudos os agudos são muito importantes para que você tenha um vinil que ao mesmo tempo seja cristalino com som claro aberto e que não distorça uma das características do reggae da música jamaicana exatamente esse agudo propositalmente ou então não sei esteticamente distorcido então você pega os chimbaus dos reggae roots que saíram em vinil ou principalmente o chimbaus e uma outra pratada você só escuta aquela distorção e às vezes você fala eu quero tirar aquele som para tirar aquele som é só fazer isso vamos colocar um agudo bravo numa cabeça de corte que você vai ter fisicamente essa distorção a questão de que sempre fala poxa o meu vinil não soou igual o meu cd bom isso tem diversos temas a fazer horas e horas de assunto porém o básico é dizer que são mídias diferentes o jeito que eles se reproduzem são diferentes o jeito que se gravam são diferentes então assim primeira coisa você vai ter a saída do teu áudio pode ser um arquivo uma if por exemplo ou uma fita de rolo você vai produzir isso saindo daqui isso aqui vai para o decodificador ri a a certo saindo do ri a a isso aqui vai para um amplificador certo desse amplificador você vai para a cabeça de gravação da cabeça de gravação você vai para a agulha de corte geralmente de safira ou de rubi da agulha da agulha você vai para o acetato ou lacquer que é uma chapa de alumínio coberta com uma camada de laca daqui você vai para os banhos banhos né de spray de prata é a galvanização né a galvanização é o seguinte você vai pegar esse esse acetato vai dar banhos de de prata e depois vai mergulhar em banhos de de níquel e aí você vai sair com as matrizes em metal até virarem os estampers estampers é isso aqui de metal aí do estampers você vai passar para o plástico que é uma é um é uma massa como se fosse essa essa que tá dura mas isso aqui derretido vai ser prensado com calor e tudo mais e aí sim você vai ter o seu disco bom não podemos ser ingênuos de achar que esse som aqui vai ser idêntico a esse mesmo porque depois disso aqui você ainda vai ter o que uma vitrola com uma cápsula de reprodução que pode ser boa ruim aguda ou grave média ou dependendo da característica essa cápsula que nem microfone pode ser igual a um SM57 como pode ser igual a um dinâmico ou condensador então e aí depois dessa agulha você vai ter ainda um amplificador que vai jogar para suas caixas de som esse amplificador pode ser desde uma key big knob até um mixer Pioneer até um Macintosh valvulado depende do então assim você ouvir um CD e um vinil e achar que isso vai soar igual é ingenuidade primeiro porque o RIA analógico ele passa por capacitores que fazem aquela curva ou seja essa equalização aqui ela não necessariamente é 100% pura e o RIA de volta também do seu maqui ou do seu pré qualquer coisa que seja também nem sempre é a mesma da sala de corte então a equalização já pode variar um pouquinho ali o amplificador ele pode ser transistorizado como ele pode ser valvulado como ele pode ter trafos de áudio que colorem então esse amplificador a hora que joga o som para a cabeça também já está mudando o seu som a cabeça de corte pode ser uma Neumann pode ser uma Caruso pode ser uma Grampian uma RCA então assim a cabeça de corte também diversos tipos como microfones como amplificadores como qualquer outra coisa a agulha geralmente ela é sempre igual então a agulha não muda o acetato as vezes é transco hoje em dia ou as vezes é apolo mas as vezes como é uma coisa super é handmade até hoje pode ser que as vezes você tenha um mais sujinho do que o outro tal isso aqui não mudaria a qualidade do áudio em si mas talvez a sujeira os estralinhos a galvanização tem mais de 300 mil variações incluindo temperatura química ph é é mão do cara que faz então aqui já tem milhares de possibilidades de mudar é com a questão da pureza do som né mais chiado menos chiado e aí o plástico claro que tem diferença tem plásticos que que são que a tendência é ter mais grão ou menos grão as vezes ele vai criar mais ou menos ruído no seu disco é a questão da cor do disco dizem que não influencia mas as vezes influencia sim o disco preto ele tende a ser muito mais silencioso porque é adicionado carbono a ele então o carbono serve como se fosse uma manteiga para sair da forma então ele desenforma muito mais fácil do que as outras cores e pode ser que o disco preto em muitas fábricas soe de fato melhor e por último como eu falei a vitrola cada um tem a sua desde desde uma Technics com uma cápsula Shure de audiófilo até uma sei lá Crossley de jardim então aí você vai então pessoal na boa meu vinil não está soando com o meu CD então nem faça vinil faça CD e esquece isso porque você vai poder se desapontar ah então quer dizer que é sempre pior não muitas vezes o vinil do cara soa 10 vezes melhor do que o CD ou então se o cara sabe produzir para vinil como é o caso do George Martin naquela entrevista que eu mencionei outro dia se o cara sabe como produzir para vinil sabe mostrar ao engenheiro como mixar para vinil sabe mostrar para o técnico de master como masterizar para vinil e acompanha na sala de corte poxa o cara vai ter um disco de vinil maravilhoso outra coisa que se fala muito é a compressão né o tanto de limita do tanto de de áudio se eu mando um áudio assim porque que ele vai ser pior do que se eu mandar um áudio mais solto para o disco pelo seguinte com o tempo no vinil então aqui você tem o disco aqui você tem a parte de fora que a parte de dentro e aí você tem aqui um espaço a ser percorrido se os sulcos estão altos se o volume que você coloca aqui é alto ele vai ocupar um espaço x aqui cada gruge um espaço de uma linha por exemplo ou seja se vier outra a linha seguinte vai fazer esse desenho e assim por diante certo aqui ó sempre mantendo uma linha no caderno então tá se eu fizer isso num passo constante nesse volume por exemplo eu consigo 15 minutos de áudio nesse disco de 12 polegadas porém os caras inventaram já na década de 80 um uma máquina que eles chamavam de computador computer mas ainda não era bem o computador hoje em dia o que eu tenho aqui já é um computador com microprocessadores e tudo mais então o que que isso aqui fazia ele é o que fica do lado do torno aqui com um painel de com ver uso e tudo mais isso aqui que ele faz ele recebe o lr um segundo antes de mandar um outro lr pra cabeça de gravação ou seja antes de do som de fato entrar no vinil ele é analisado nessa máquina e isso aqui que faz o torno andar nessa direção ou seja ele otimiza o espaço então supõe que eu tenho um momento da música super alto então ele vai fazer o corte nessa nesse tamanho aí na parte seguinte é um refrão é da parte seguinte do refrão é uma partezinha mais baixa ou então o momento que só o vocalista fala alguma coisa ou é um momento só de padzinhos o que que ele faz? ele vai receber um segundo antes essa informação isso aqui vai fazer com que o torno comece a girar mais lentamente e aí ele otimiza esse espaço então ele vai fazer isso aqui ó ele vai dar um espacinho menor entre as linhas certo? então se for isso aqui eu tenho por exemplo sei lá 10 segundos de música se eu fosse usar isso aqui com o passo fixo o que eu ia perder de espaço ia ficar mais ou menos assim o disco ia ter isso aqui aí ia ter um negócio fininho aqui outro negócio fininho aqui então eu ia perder um espação de música ou seja, eu ia conseguir colocar menos tempo no disco ou então eu ia ter que baixar mais o volume então assim, pra otimizar a história toda da dinâmica da dinâmica eles criaram isso aqui então eu consigo ter dinâmica no disco que é uma coisa legal pra caramba também né porque cá entre nós tem muitos estilos de música que foram destruídos pela questão da guerra dos volumes compressores, limiters, aquilo tudo então com isso você volta a ter mais naturalidade nas músicas como você vai num show o refrão é muito mais alto do que a parte do meio muitos estilos e tal música clássica isso acontece então nesse caso se você mandar tudo comprimido pra caramba assim ele vai entender que você está o tempo inteiro mandando som alto certo? e ele vai cortar o seu disco o tempo inteiro com esse espaço entre os os grooves então você vai enganar de uma forma horrível a sua possibilidade de ter mais tempo mais volume e tal e por que ter mais volume no vinil? ter volume mais volume no CD é a tal da guerra dos volumes quanto mais tuchado melhor mas no vinil não quanto mais volume ele tem um porquê da guerra do volume porque o vinil ele por natureza ele já tem o noise floor alto então se você pega um vinil sem nenhum áudio e coloca pra tocar e aumenta você vai escutar o atrito da agulha você vai escutar o ssss você vai escutar o ssss as poeirinhas e tudo mais então o que que você almeja no vinil? é fazer com que esse barulhinho essas coisinhas fiquem lá embaixo e o seu sinal qualquer um que seja que passe muito além desse sinal do da sujeira então por isso que é legal ter um vinil de volume alto para evitar essa sujeira mas isso aí só vai valer se o teu disco tiver até 18 minutos 12 polegadas até 15 minutos passando do 20 aí você já começa também a não fazer tanto sentido na questão de barulho você já vai ter mais ruído natural da mídia então isso é outro fator porque que as pessoas às vezes querem ter um vinil maravilhoso bom então quer ter um grave gigantesco no vinil bom então coloque menos de 20 minutos do contrário você vai ter que cortar grave para poder caber a sua música no seu 12 polegadas porque que existem as velocidades né 45 RPM 33 e 1 terço RPM rotações por minuto então quantas vezes o disco roda em 1 minuto é então vamos lá o 45 rotações ele é muito recomendado para compactos de 7 polegadas com até 3 minutos e meio por lado tá o compacto ele tende a ter um som mais abafado e pior por isso geralmente você compensa com essa opção eu vou explicar o porquê quando você quer o máximo do seu do seu vinil né no 12 polegadas você também opta pelo 45 RPM porém o 33 é o padrão geralmente para o 12 polegadas e o 12 polegadas ele pode ser maravilhoso se ele tiver 15 minutos por lado ele pode ser muito bom se ele tiver 18 minutos por lado ou ele pode ser normal se ele tiver até 22 minutos por lado a partir daí você começa a deteriorar o teu o teu material principalmente no centro do vinil eu vou explicar o porquê aqui você tem o vinil certo e até porque que as as músicas mais pop as mais de trabalho as principais dos artistas sempre eram as primeiras então o que acontece isso aqui gira numa velocidade constante certo então aqui essa volta você vai ter mais do que o dobro de informação possível no groove do que aqui isso é meio fácil de explicar então movimentando a caneta sempre na mesma velocidade quando ela gira aqui você vai ter muito mais espaço para desenhar a sua onda principalmente os agudos aqui você vai ter um espaço menor para fazer isso então você vai ter que fazer isso aqui e aqui certo? então supõe que aqui a agulha de corte quando você tem os agudos aqui no centro com pouco espaço esse corte ele vai ser muito menos fácil de se fazer do que do lado de fora do lado de fora você vai conseguir é como se você tivesse mais tempo para ficar esculpindo algo bonitinho então você vai ficar fazendo legal as ondinhas curtas quando chegar aqui o giro é muito rápido então ele vai grosseiramente ele vai dar uma lapidada meio não tão boa nos agudos certo? e é principalmente essa região que é a dos 7 polegadas então para tentar mais agudo os caras gravam a 45 RPM os 7 polegadas então o lado de fora do disco ele é sempre mais definido existe até uma técnica que é o half speed cutting que os caras faziam se eles fossem fazer um 33 eles pegavam o torno e a máquina de fita e reduziam pela metade esse tempo então eles faziam sei lá 33 e 1 terço sei lá qual que é a conta 16 e alguma coisa e a fita que era 15 IPI eles baixavam para 7 e meio então o que acontece eles iam gravando tudo meio lentão devagar no disco para tentar justamente ter mais definição é eu nunca vi isso pessoalmente acho que hoje em dia acho que tem um cara só que faz esse half speed cutting eu não sei até que ponto ele é efetivo porém tudo isso para dizer que o centro do disco é mais escuro ele tende a ter menos agudo e se tiver agudo no áudio aqui ele tende a distorcer mais certo? porque daí volta naquela história vai ter o desenho a agulha vai tender a dar um skip então então um exemplo por exemplo já me perguntaram bom então vale a pena compensar não vale a pena você compensar colocando mais agudo então você pega teu som aqui teu IF coloca um equalizador para pilotar e aí você vai compensando ele automatiza ele para que no final ele tenha mais agudo porque daí você vai conseguir igualar isso não vai adiantar nada vai chegar no final ele vai distorcer mais o que você pode fazer para deixar um disco por exemplo que é a mesma banda perfeita você faz o contrário você começa a cortar agudo no começo e aí no final ele já vai estar com agudo mas isso é uma coisa que não sei se é legal fazer já reclamaram por exemplo já vi reclamação de um disco que foi gravado ao vivo de ponta a ponta e chega no final a música está mais abafada do que a primeira sendo que o set é idêntico isso acontece por conta da mídia física certo? então o melhor jeito de driblar isso na indústria foi colocar músicas mais baladas com menos pratadas com menos S no final então pense nisso produtor, banda e engenheiros na hora de montar a ordem do seu disco então finalizando vale a pena então produtor, artista, técnico vale a pena você pensar no vinil como uma peça única de produção musical você não quer transcrever o seu CD simplesmente por uma outra mídia você quer compor uma mídia nova então para que isso seja feito há um pouco de estudo há um pouco de precaução a ser tomada antes de simplesmente mandar um arquivo para a sala de corte ea hora de se pegar a próxima ela vai ter um assunto que é uma pessoa que vai ter realmente no saber a sua poder mais o mesmo papel ela vai ser feita a sua poder ela vai ter um todo e não vai ter um tipo e, porque espero que tenha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto